Oh mulher, eu quero ver todo mundo na onda do desceu, entrou, subiu, partiu Esse é o som do povo Desceu, entrou, subiu, saiu Desceu, entrou, subiu, saiu Desceu, entrou, subiu, saiu Desceu, pra cima Partiu, partiu, partiu Felipe Produções, o Moral de Leão Partiu, 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 partiu Olha, partiu, 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 que delícia, partiu, partiu Esse é o som do povo Partiu, 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 partiu Vou ensinar como é Já desceu, entrou, subiu, saiu Desceu, entrou Todo mundo descer e subindo Desceu, entrou, subiu, saiu Desceu, pra cima Partiu, 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 partiu Partiu, partiu, partiu Um, dois, um, um, um Partiu, partiu, partiu Partiu, partiu, partiu E vem pretinha E vem branquinha E vem fuleira, vem fuleira www.filipeproduções.com Que vem fuleira, vem fuleira Eu adoro, que delícia E vem fuleira, vem fuleira Vem fuleira, vem fuleira Vem fuleira, vem pra... E vem fuleira, vem fuleira E vem fuleira Geral, agora descendo baixinho Olha, desceu, entrou Subiu, saiu, desceu Ai que delícia, que visão maravilhosa Vê esse papelo descendo, subindo O que é isso, bebê? Partiu, partiu, partiu Partiu, partiu, partiu Partiu, partiu, partiu Partiu, partiu Partiu, partiu Partiu, partiu www.filipeproduções.net Partiu, partiu Partiu, partiu Partiu, partiu Partiu, peraí, 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 peraí Atenção mulheres Atenção meninas Atenção novinhas Geral, faz uma fila, uma atrás da outra pra não se perder E geral, agora vai descer comigo encaixando, bebê, vem Olha, desceu, entrou, subiu, saiu Desceu, entrou, subiu, saiu Desceu, entrou, subiu Que lindo, que lindo, neném, vem, vem, vem Partiu, 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 partiu Partiu, sucesso, né? Esse é o som do povo Partiu, 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 partiu E vem Lourinha, vem Morena, vem E vem Lourinha E vem Morena E vem Pretinha E vem Branquinha E vem Fuleira E vem Fuleira E vem Fuleira E vem Fuleira E vem Fuleira